As pessoas têm ideia que o paliativo é só pra quem tá em fase terminal. O paliativo é pra todo mundo. O tratamento da pressão alta é paliativo, entendeu? Eu já fiz algumas reflexões aqui, né? Ficou um nome ruim pro Brasil, porque fica parecendo que é gambiarra, né? Não é, Felipe. Não é, e justamente é o contrário, né? É super bonito o nome original, né? É que nem o nome câncer. Câncer é um nome que é pesado. Mas porque a gente, na nossa cabeça, se associa o câncer com uma doença que há 40 anos atrás era mortal. Exatamente. Se você... E o paliativo? Quando a gente passava no hospital, na época de faculdade, eu, alguns anos antes de você, o paliativo era aquele grupo que não tinha mais o que fazer, que estava desenganado, ia pra um suporte. Não é mais assim, gente. Hoje o paliativo, além de tratamento pro controle da doença e dos sintomas, você tem um leque gigantesco de opções que melhoram a qualidade de vida. Eu tenho pacientes com câncer de mama curado que fazem tratamento paliativo por outros motivos, entendeu? Então, sim. Justamente. É o preconceito que a gente tem com o nome. Não é... É. Sabe que as pessoas lá no MD Anderson, que é um centro grande de oncologia internacional, lá nos Estados Unidos, no Texas, né? Eles mudaram o nome do departamento. Era o departamento de cuidados paliativos e eles mudaram pra departamento de cuidados de suporte, que não quer dizer nada. E aí as pessoas começaram a ir mais, porque até lá o nome ficou ruim. E é por causa do nome só. Há uns anos atrás, pra pacientes que têm alto risco pra câncer de mama, mas não têm câncer, existe uma opção de você tomar um remédio que diminui a ação do hormônio feminino na mama e também previne o câncer. Diminui a chance de você ter câncer, vai. E a gente chamava isso de quimio prevenção. E não tinha ninguém no mundo que achasse que isso não era quimioterapia. Então as pessoas ficavam muito receosas. Daí veio uma orientação pra mudar pra prevenção medicamentosa. É melhorou? Não sei, é o modo de falar. É o nome, né? É o modo de falar. O Cícero Urban, que é um amigo mastologista lá do Paraná, uma vez ele falou assim, que teve uma tentativa da OMS mudar o nome de carcinoma do que tá o incito pra DIN, que era Neoplasia Intraductal pra tirar o nome carcinoma que lembrava a criança. Entendi, entendi, entendi. Daí ele falou, olha gente, você não vai pegar porque a hora que o paciente fala mas doutor, o que é esse tal de DIN mesmo? É. Ah, o DIN é o antigo carcinoma do que tá o incito. Então assim, no fundo... Acaba com uma doença na canetada, né? Não é com uma coisa... No fundo eu não acredito tanto que mudanças de nome vão mudar posturas, vão mudar pensamentos. Eu acho que é muito mais cultural. Está vendo, está vendo. E aí 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 E aí